Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um episódio de Redireção e hoje o tema tá sensacional do jeito que eu gosto. Posicionamento do cristão. A Bíblia é muito clara com relação a sim, sim, não, não. A gente não pode ser morno. E o pastor que a gente trouxe hoje pra falar, o cara é fantástico. Daqui a pouco vocês vão saber quem é. Matheus, pode rodar a vinheta. Gente, primeiro, o pastor mais cabeludo que eu já conheci, tá? E a gente tem liberdade pra isso, porque o Redireção é o quê? Redireção é isso. É, não, porque a Edilane já falou dele um monte, só que eu sigo ele nas redes sociais. Então, assim, eu tô, tipo, parece que eu sou amiga dele há 110 anos. E ele canta. E ele canta. Então foi o que eu mais gostei. Porque eu sou a louca da cantora. E eu amo quem não fica em cima do muro. Eu já falei pra Edilane, o que eu mais gostei é que não tá em cima do muro. É assim, sim, não, não. E acabou. Eu falei que a gente perdeu. A gente não, eu acompanhei. Mas vocês que não seguiam ele antes do episódio de hoje nas eleições. Pastor Jonatas. Pastor Jonatas, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Mojiguassu. A igreja do meu coração, da minha conversão, da minha cidade. Então, pra mim, é um privilégio muito grande tê-lo aqui conosco. Pastor Jonatas é nascido na cidade de Arco Verde. É Pernambuco, pastor? Pernambucano. É isso aí. Pastor Jonatas Ambrose é pastor principal lá da Igreja de Mojiguassu desde novembro de 2017. Filho da igreja local. Casado com a Gisele. Pai de três lindos e maravilhosos meninos. Príncipes. Príncipes. É isso aí. E grandão já, né? Não tem mais criança em casa, você acredita? Vamos embora fazer mais um. Eu tô assim, eu tô esperando os meus crescerem um pouco. Depois eu faço outro pra não esquecer, como que é pequenininho. Eu tô assim. E o lema que o pastor Jonatas tem no ministério dele é Visão é o retrato do futuro que produz paixão. E o versículo do coração não podia ser diferente. Do quê? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte, corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Pastor Jonatas, muito obrigada. Obrigado eu, meninas. Obrigado pela honra. Obrigado pelo convite. Tô muito feliz. Ah, eu tô radiante. Eu tô tipo assim. Sabe aquelas meninas que vê uma pessoa que você é fã? A alegria estar aqui com vocês. Ele canta demais. O tema de hoje que a gente vai falar com o pastor Jonatas, pra vocês ficarem de olho aí, é relativização das coisas. Pastor, falta posicionamento no nosso meio hoje em dia? Demais, demais. Acho que falta, principalmente, quando a gente vai por um aspecto de confissão de fé. E se nós afunilarmos um pouco mais a perspectiva, falando a respeito de reforma, aí a coisa desanda, porque a gente hoje vive dentro de um contexto onde a doutrina reformada está em alta, no sentido das pessoas conhecerem, se aprofundarem, mas o posicionamento está cada vez mais escacho. quando a gente fala de reforma, a gente fala da igreja protestante, que é interessante que o nome hoje está muito em falta, né? Porque o que menos tem é crente protestante. Exatamente. Não é controverso isso? Demais. Hoje que a gente tem informação, que a gente sabe o que é certo, o que é errado, e fica todo mundo em cima do muro, dentro da própria igreja. Eu fico maluca com isso, começar a achar normal. Tipo, todo mundo pode ter posição, a gente não pode mais opinar. E é interessante que você tem um processo filosófico aí da banalização daquilo que é correto, e também a questão da inversão dos valores. É o certo se tornando errado, e o errado se tornando certo. E toda essa pressão que se coloca, principalmente sobre o crente, sobre o cristão. Não, você não pode falar de política. É verdade. Porque fé e política, igreja e política não dá certo, e tem todo esse discurso que não é de hoje. E a gente se esquece. Gente, eu falo que é, no mínimo, é uma pessoa ignorante quanto à escritura, não querer falar sobre política ou não se posicionar. Espera aí, vamos abrir um parêntese aqui. Falar a respeito de política não significa você ser partidário. Exatamente. Exatamente. Entendeu? O cristão não é cristão só na igreja, ele é cristão. Exato. Quando ele está votando, ele é cristão. Exatamente. Então, é incoerente quando você vê alguns cristãos hoje abraçando, e eu vou falar abraçando, porque às vezes no discurso ele não abraça, mas no voto ele abraçou. No voto ele posicionou uma ideologia. Exato. Eu fiz recente agora uma pós em ciência política. É muito escancarado, inclusive a palavra ideologia, quando se fala que ideologia é um processo de submissão de pessoas a uma ditadura de uma ideia. Esse é o conceito básico da palavra ideologia a partir da ciência política. E você vê cristãos assinando em branco, o cheque em branco assinando embaixo, no voto isso. E, beleza, então se a gente não quer falar do voto, vamos falar de rede social, crentes que estão sendo calados. Com medo de serem cancelados, com medo do que os outros vão pensar. Mas a outra galera não está calada. Exato. Aí vem um negócio mais complicado, mais complexo, que aí vem da classe pastoral. Pastores que querem manter a posição do paz e amor. Não vou falar sobre isso, púlpito não é para falar sobre isso. Irmão, meu querido irmão, se você é pastor que está me ouvindo, preste bem atenção nisso. O púlpito é para pregar a palavra de Deus. 100% com você. Concordo. Só que a palavra de Deus também fala sobre política. Quando você vai desde a formação antiga, você remonta o cenário abrahâmico dos patriarcas e você vê em toda a história do povo de Deus, toda a história depois ali do primeiro século, a luta dos profetas, a luta dos sacerdotes, a luta dos discípulos na época de Jesus, a luta de Paulo apóstolo também era uma luta política. É verdade. Paulo foi assassinado por um processo político. Está entendendo? De novo, falar sobre política, se posicionar sobre política, não é ser partidário. Cadê a sua... Exatamente. Entendeu? Produção, meu lápis. Porque eu anoto tudo, pastor. Isso, anota aí. E aí, isso vai para a nossa rede social. A Isabela vai colocar lá. Falar sobre política, eu acho tão importante. Essa coisa de, gente, Jesus, ele escolheu um lado, apóstolo Paulo escolheu um lado, todo mundo que andou com ele escolheu um lado. Então, por que que a gente, e aí nós não estamos nem falando de ideologia mesmo, que foi o que você bem colocou, né? É ir para a palavra. Peraí, se eu conheço a palavra de Deus, que posição eu tenho que tomar? E o interessante também é o seguinte, você tem essa pressão de que, ah, não, igreja e Estado não se mistura, porque quando se misturou, olha o que aconteceu com Constantino, olha o catolicismo, aí vem as desculpas esparrapadas, os argumentos que, quando você conversa com propriedade, não se sustenta, não para em pé. Deu errado? Deu errado. Mas por quê? Porque foi direcionado da maneira errada. Agora, isso não significa que a igreja tem que ficar calada. Isso não significa que a igreja, ou que o crente, ele tem que, ó, desculpando um termo um pouco pesado, né? Dar um calabouca nele, fica quieto aí, tudo bem. Não, gente. Nós precisamos nos posicionar. Você estava falando da época política, né? Agora é recente. Perdi seguidores? Perdi. E daí? Problema de quem parou. A vida segue, eu vou continuar falando. Entendeu? Vou continuar falando. Não pode. Assim como temas durante a pandemia, a gente trocou um pouquinho de ideia sobre isso. É verdade. E até hoje eu continuo tendo posicionamentos firmes. Por quê? Porque nós estamos vivendo um processo muito mais amplo do que apenas restrito ao Brasil. A gente precisa fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo. E o que Jesus fala? Jesus fala que nós precisamos ter, buscar, ter discernimento dos tempos. E a falta, às vezes, de posicionamento hoje, ela é resultado da falta de discernimento. Porque as pessoas não conseguem fazer a leitura exata do que está acontecendo no mundo. É. Por isso que eu falo. A gente tem que orar por isso. A gente precisa pedir discernimento para o povo cristão. Porque está muito... Uma pergunta pessoal. Nessa época, porque quem se posicionou sofreu demais. A gente sabe disso, né? Como que você lidou? Eu sei que você vai continuar falando e tal. Mas emocionalmente, como é que você lidou com isso? Com a ansiedade de ver a coisa indo para o buraco? Eu estou perguntando isso por mim. Porque eu quase surtei. Tipo, eu tive que fazer um propósito. Falar, terminou, acabou a eleição, eu não vou mais falar disso. Porque na minha cabeça, é inconcebível um crente... E aí, de novo, não é? Não estou falando de partido de nada. É inconcebível a gente aceitar que uma pessoa que fez o que fez com o nosso país... Não estou falando de gente, mas... Eu não sei nem como falar sem parecer que eu estou falando da pessoa. Porque é essa pessoa mesmo que vocês estão pensando. Como é que a gente pode, enquanto cristão, aceitar isso? Então, eu sofria. E você, como é que você lidou com isso? Como patriota, e acho que muito mais como pai, eu sofri bastante. Eu sofri nesse sentido, pastor, como pai. Eu não pensava muito. Deus me perdoa, mas eu não pensava muito no Brasil. Eu ficava pensando, meu Deus, em meus filhos. E como que vai ser para os meus filhos? Eu pensava nisso. Eles vão crescer. Porque assim, ó... Gente, ele tem uma família linda. A Gisele. Beijo para ela. Ótua produção. Olha que linda. Olha, olha, olha. Olha. Essa é a Gisele. Belíssima, né, gente? Olha. Os meninos. Nossa, maior que a Gisele. Claro. Agora ele vai fazer 16 em março, o João Pedro. O Nicolas vai fazer 14 e o Henrique 12. Que benção. Pois é, tá aí meus príncipes. Mas eu fico pensando nos filhos. Eu tenho um... Voltando um pouquinho para me falar sobre isso aqui. Ah, que lindo. A gente... Uma das pressões que o crente vive desse discurso, e o que me dá mais, um pouco mais de birra, não é nem quem se posiciona contrário. Está se posicionando. Exato. Mas é quem fica em cima do muro. Que é a bendita da... É o limpinho. O limpinho no sentido assim. Ai, não vou, não vou, né? Ai, eu não falo sobre isso. É, aquela coisinha meiga assim. Aí você fica em cima do muro. Enquanto isso, tem gente perdendo a cabeça, porque não pode nem ler a Bíblia em outros lugares, sabe? A gente tem o privilégio de falar. Então, esse que fica em cima do muro, que acaba sendo a maioria. É verdade. Infelizmente. Talvez pela questão da popularidade, não quer ficar embaixo, não quer perder seguidores, quer pregar um evangelho. Pode acender, que daí ele corta. Tinha que ser, né? Não, nem pode cortar essa. Tinha que ser. Não corta, Amadeusinho, deixa. Não. Viu? Porque pregar um evangelho, mostrar um evangelho... Gente, eu vou falar uma palavra dura, mas é o meu papel, né? Inclusivo. E, gente, o evangelho, ele é exclusivo. Ai, que lindo. Anotando para a nossa vida. O que que Pedro fala na sua carta? Que vós sois sacerdócio real, povo eleitor. Não adianta a gente querer falar que todo mundo vai ser salvo. Não entra nessa do universalismo que não vai acontecer. Ah, mas é injusto. Gente, quem somos nós para falarmos para Deus quem ele vai salvar ou deixar de salvar? É verdade. Calvino, né? Nosso santo de devoção. É tipo isso. Ele diz o seguinte. Se Deus, em sua soberania, decidisse mandar todos para o inferno, ele não deixaria de ser bom e justo, porque todos somos pecadores. Exato. Agora, entre esses todos, ele escolheu alguns. Qual que é o método de Deus? Gente, não sei. Isso é mistério. Nem cabe a gente. Exato. Quem sou eu para questionar? Quem sou eu para falar que Deus se escolheu errado? É verdade. Certo? Ai, não, a gente quer pregar um evangelho inclusivo. não venha do jeito que você está, fique como você quiser e a gente vai transformando a igreja nessa arca de Noé versão século XXI. Um de cada. Entendeu? Não dá, gente. Não dá. Não dá. É claro, somos pecadores? Somos. É graças de Deus, é misericórdia do Senhor. Enfim. Mas aí, diante disso, existe essa pressão de que você não, você tem que, não pode se posicionar, não pode falar, está pregando muito duro. Agora, recentemente, teve até um irmão nosso, Nená, que falou assim, pastor, quero carta que estou saindo da igreja. Eu falei, é, para onde você está indo? Ah, eu estou indo para uma igreja, vou congregar em uma igreja lá em São Paulo, lá, de um pastor famoso aqui, né, que é uma igreja inclusiva. Você, ah, entendeu? A carta está aqui. Aí eu falei para ele assim, se for por falta de adeus, até logo. Porque ele falou que eu prego, minha pregação é muito dura, falta amor. Falei, gente, a Bíblia, 99,9% dela é confrontamento, é confrontação, é dedo na cara. É, entendeu? Entendeu? Aí você quer que, não vou fazer, não vou. Agora, voltando. Aí você tem essa pressão, né, não, mas vai ficar ruim mesmo, porque olha as profecias, e tal. Gente, profecia desde que o mundo é mundo tem. É verdade. Apontando, né, agora, por causa das profecias, os profetas silenciaram. Por causa das profecias, Jesus silenciou. Por causa das profecias, Paulo ficou calado. Não, perdeu a cabeça mesmo, né? O outro foi, Pedro foi... Ou seja, eu sou igreja, eu creio na promessa, eu creio na palavra, estou esperando a volta de Cristo. Agora, até que isso não aconteça, a vida segue. E uma vez que a vida está seguindo, eu vou cumprindo o meu papel. E aí eu prego muito sobre, um dos pilares nossos presteriantes, que é o aliancismo, a doutrina da aliança. Deus tem uma aliança com a minha casa. E eu falei tudo isso para falar sobre os filhos, né? Então, quando eu me entristeço, não só pelos meus filhos, eu me entristeço pela minha posteridade. Jesus pode vir amanhã, mas ele pode demorar 100 anos. É verdade. E daqui 100 anos, que mundo os meus netos vão estar? Os meus bisnetos? Tem que pensar além. Você falou dos filhos, como vai ser daqui, não sei, a idade de vocês, mas eu falo que depois dos 40, a gente começa a descer o morro, né? Tamo junto. A rei tem 36, mas... Daqui a pouco você começa a descer o morro. Já estou sentindo assim, uma leve... Entendeu? E aí a gente começa a descer o morro, digamos que a gente, com muita graça de Deus, que a gente chega aos 80, assim... É, com muita graça. Muita graça de Deus. A gente já passou da metade da vida. É. Os nossos filhos não. E aí? E aí? É. E aí? Aí eu vou deixar... E existe uma negligência também dos pais, né? Claro. Ah, eu botei lá na escola, fecha a porta, e é o que acontece lá dentro. Um fenômeno interessante é que vocês vão... É um dado que vocês podem pesquisar, vocês vão ver que cresceu o número de busca de escolas particulares com viés cristão. Glória a Deus. Muito, gente. Entendeu? Mas por quê? Os pais, eles querem fazer o seguinte. Já pus meu filho num colégio cristão. Ah, é verdade. Larga ele lá dentro, o colégio vai fazer aquilo que era pra mim fazer. Ele não fala, mas é isso que ele tá fazendo. Exato. Não, e daí chega em casa, não abre a boca, não pergunta, não ora, a criança tem de segunda a segunda. Aí em casa vê o pautorai. É. E às vezes, não é porque o colégio é cristão que a criança vai estar sendo bem ensinada. Porque você tem... A gente pode falar, né? Claro. Aqui é... O redireção é pra isso. Progressistas em todos os âmbitos da sociedade. Inclusive dentro do colégio cristão. É verdade. Entendeu? Exato. Eu tava falando com a minha esposa, alguns dias atrás, sobre a visão de formação na área de ciências sociais. E eu falava pra ela assim, olha, é incrível como eles falam escancaradamente sobre esse viés educacional, ideológico, progressista. A cartilha já está montada. É verdade. É verdade. Aí você fala, não, mas por que você vai fazer ciências sociais? Porque quem não conhece, quem não busca conhecer, vai ser dirigido por quem conhece. E uma coisa que eu acho que a gente tem pecado aí ultimamente, ultimamente, há alguns anos, é essa palavra que você usou do conhecimento. As pessoas estão sujeitas àquilo que olha a frase, a manchete, mas o aprofundamento, entender de fato. Por quê? Porque você tem que investir tempo, você tem que ler pra caramba, você tem que sair do Instagram e ficar vendo futilidade. Tá tudo bem de vez em quando, a gente tem que fazer isso durante um tempo pra mente fazer, né, ir pra outro lugar. Mas eu acho que falta isso. O entender a respeito. Eu comecei a fazer uma faculdade agora recente, já tranquei, porque não tem mais, eu não aguento mais estudar, eu fiz uma promessa pro meu marido que eu vou ficar dois anos sem fazer nenhuma pós-graduação, nem nada. Mas assim, no primeiro dia de aula, tinha 70 alunos na sala. Eu falei assim, esses são os psicólogos que vão cuidar da galera daqui a cinco anos. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, é com isso que os nossos filhos vão conviver lá fora? Sabe? Ideologia. Sabe aquela coisa, de novo, né, do relativismo, do tudo pode. Não, e eu tô falando por nós também, tá, gente? Porque o reformado, como ele acha que ele já é eleito, então ele, nossa, ele pode fazer um monte de besteira, ele vai ser salvo de qualquer forma. Então tem isso também. Como é que a gente faz? Isso entra muito, de novo, né, na questão do posicionamento, mas esse posicionamento, ele é dado muito a partir da questão da fé. No que essa pessoa crê? É verdade. Sabe? Que tipo de evangelho? Você tá falando do reformado, né? Esse ano eu resolvi que eu vou bater um pouco nos hipercalvinistas. Boa. Entendeu? Nesses pessoal aí que não... Ah, não preciso orar? Deus é soberano, já sabe o que eu tô pensando, não preciso pregar. Gente, uma pessoa dessa não leu a Bíblia, né? Não, exatamente. Não é possível. Entendeu? Exatamente. Ah, pra que o Espírito Santo? É que ela é calvinista, ela não é cristã. Calvino não é Cristo. Exatamente. Extremo, né? Estamos para Calvino como os cristãos estão, como os católicos estão para a parecida. Então... E você não corta isso que eu falei, hein, Matheus? Então, assim, o contexto de fé. Que tipo de fé essa pessoa abraçou? Que tipo de fé essa pessoa está experimentando? É verdade que a fé reformada, ela vem pelo conhecer, mas ela também vem pela revelação de Deus. Então, eu preciso crer que a palavra de Deus é a revelação dele. Eu não posso me achegar a escritura como um livro qualquer. Como alguns começam a caminhar pelo contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Eu vou me lembrar agora da frase de uma das pregações de Billy Graham. Quando ele dizia muita veemência, ali no meio do seu ministério, e ele pregava, ele falava o seguinte, olha, se Abraão estava errado, se Jó estava errado, e ele vai citando os patriarcas, Isaac, Jacó, se os profetas estavam errados, se Paulo estava errado, se Jesus estava errado, se os apóstolos estavam errados, nós vamos, talvez chegamos a uma conclusão assim, puxa, será que eu perdi a minha vida, o meu tempo? Até que, ok, podemos considerar isso. Mas, se caso todos esses estão certos, eles realmente estão, é urgente que você pegue a sua Bíblia com devoção e tremor. Porque aí não diz respeito a você perder o tempo, diz respeito a você perder a eternidade. Nossa! E aí? Então, como crente, como cristão, às vezes, e uma coisa bem interessante que eu tenho tentado praticar, eu tenho trocado um pouco a palavra cristão por crente. Por quê? Está muito bonito, está um rótulo assim, ser cristão hoje está em alta, uma marca assim. É, sou cristão, aí você não achei. Está muito limpinho, entendeu? E crente, parece esse crente. Crente já traz aquela ideia assim, meio repugnante, sabe? Meio assim, aquela ideia de uma igreja. Eu me lembro do texto de Hebreus, quando os escritores de Hebreus falam sobre aqueles que foram cerrados ao meio, daqueles que foram insultados, mortos, e ele fala que tais homens e mulheres, o mundo não era digno. Nossa! Está lá em Hebreus. Aí eu fico pensando, caramba, será que eu estou sendo alguém que o mundo é digno de mim? Se estou sendo assim, eu estou errado. Está errado. Está errado. É verdade. Aí você coloca cristão. Não é bonito? Tem cristão na Macumba, tem cristão na... Já vi cada um que eu falo, gente... Tem, tem, tem. Recentemente, uma pessoa me procurou e falou assim, tem essa questão do candomblé. Não, porque eu sou cristão, mas eu também quero ir lá no candomblé receber uns passos. Eu falei assim, gente... Ô, meu filho. Tentar decidir para qual. Então você tem assim, para o crente, ele... Essa profissão da fé, essa confissão da fé dele, vai falar muito sobre o que ele... No que ele crê. Por isso que esse momento é muito importante de separar... Eu sei que quem faz esse trabalho é Cristo, separar lobos e ovelhas, nojo e trigo, mas é o momento de quem, como diz a palavra parafraseando, quem está sujo, suje-se mais ainda, quem está santo, santifique-se mais ainda. Então é momento de gente falar assim, olha, eu creio na palavra de Deus como sendo ela a palavra, a verdade. Eu creio no Espírito Santo, eu creio na volta de Jesus, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio naquilo outro, mesmo que te chamem de louco, de paranoico, de fanático. Eu cresci dentro de um contexto, como vocês falaram, eu sou nordestino, eu ainda peguei um pouco daquela perseguição no sertão pernambucano. Sério? É, então, onde os crentes eram chamados de bode. Olha lá o bodinho! Sim! Você, na sala de aula, eu lembro, no antigo primário, havia na sala de aula uma separação entre aquele que era crente e era o bodinho. e entre aquele que não era. Eu ainda peguei um pouco de um momento onde missionários chegavam em pequenas cidades do Nordeste e eles eram recebidos da seguinte forma. As pessoas sabiam que o missionário ia passar. Chegava a notícia, o missionário fulano está chegando na cidade. A cidade se reunia e eles guardavam urina por dias. Nossa! E o missionário era recebido na cidade com banho de urina. Urina vencida! Urina velha ainda. Exato. Então, eu peguei um pouco disso, desse processo, eu vivi um pouco disso. Então, hoje, é fácil ser cristão. É verdade. Está cômodo, né? Está cômodo. A cadeira da igreja é gostosa. O Instagram postando louvor é mara. Entendeu? Então, e aí, a dificuldade que você, eu lembro ainda na infância, que se tinha de alguém ter acesso à Bíblia. Pessoas não sabiam ler. Eu conheci uma senhora, eu sempre cito ela, irmã Expedita Alves, já está com o senhor. Ninguém me contou isso. Eu vi. Eu presenciei. Essa mulher não sabia ler. Não sabia. E ela tinha vontade de ler a Bíblia. Ela tinha vontade de ler a Bíblia. E ela orava. Deus, eu quero ler a Tua Palavra. E, milagrosamente, essa mulher um dia acordou lendo a Bíblia. Nossa. Gente. Ai, sempre... E se tornou, para mim, hoje, quando você fala assim, de mulheres que pregam ou pregaram a Palavra de Deus. O primeiro nome que vem, a melhor pregadora na mente, é irmã Expedita Alves. Expedita Alves. Não é Thalita Pereira, não é Helena Tanuri, que tem o seu papel de relevância. É irmã Expedita Alves. Eu sempre tenho ela em mente. Aquele terninho branco que ela usava. Entendeu? É por isso que eu falo. A gente não tem noção do privilégio. Não. Que é isso aqui. Que é você gravar, que é você soltar e você ter acesso à Palavra de Deus. Aliás, eu vou mostrar a Bíblia da Igreja Presbiteriana de Mojiguassu. A minha, tá amiga essa? Eu sei. Só para deixar claro. A sua, tá bom? Gente, olha que linda. E a letra que eu gosto. Linda. A gente ganhou de presente. Tá aí. E se vocês querem ver pregações nesse nível aqui, acesse o YouTube da Igreja Presbiteriana de Mojiguassu, que lá tem conteúdo assim. Mas o que eu estava dizendo é que a gente não tem noção do privilégio que a gente tem hoje de poder fazer isso aqui. E aí um negócio interessante, olhando para os mártires da igreja, vamos pegar os apóstolos ali. Gente, esse povo morreu porque se posicionaram. Eu assisti a Paulo, Apóstolo de Cristo, eu fiquei em crise. Se posicionaram. A igreja, ela caminha na cimenteira do sangue dos discípulos de Jesus. Então você pega Paulo, você pega tantos outros homens e mulheres, hoje na contemporaneidade, mundo afora, quantos estão morrendo por causa do evangelho. E a gente cristão está debaixo da cama comendo fandangos. nós não temos coragem de falar hoje que pecado é pecado. E eu vou continuar falando mesmo. Mas pastor, e daí? E se chegar uma ordem de prisão do Alexandre de Moraes? Falei. vou continuar pregando que pecado é pecado. Por quê? Voltando lá, né? Não te causa emocionalmente, não te deixa mal, não por mim, mas pela posteridade, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Que mundo eles vão entregar, que eles vão receber das nossas mãos? dentro de uma leitura, de novo, não apenas política, mas de uma leitura do que está acontecendo no mundo. Nós vemos, de fato, que existe uma articulação para a manifestação do chamado homem da iniquidade. Certo? Ah, então, beleza. Ah, então você não pode se misturar? Eu vou ficar sentado tomando sorvete na arquibancada, ver tudo acontecer e aí? E quantas pessoas que chegarão ao conhecimento da verdade por meio do nosso posicionamento, por meio da nossa pregação? O que Paulo fala? Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? É. Entendeu? Então, hoje nós vemos uma procura desenfreada por palavras motivacionais. Tem seu lugar. Tem seu lugar. É verdade. Mas hoje nós precisamos de crentes que se posicionem como crentes. Ou então, pulem fora do barco. Falem que são ímpios. Sabe? Não queira tentar dar à escritura um rótulo que não pertence a ela. Não é cabível. É. Não é cabível. A gente estava falando sobre hipercalvinismo. Eu estava lendo semana passada um livro sobre esse assunto do Paul Osher. E ele falava bem interessante. Ah, se Calvino estivesse no tempo de hoje vendo alguns ditos calvinistas falando algumas coisas que eles estão falando hoje. Entendeu? Calvino, como era alguém inteirado da palavra e socialmente, porque Calvino teve um dado momento na vida dele que ele foge de Genebra justamente por quê? Por perseguição política. E aí, quando ele retorna, ele retorna e ele vai pregar, ele continua a pregação de onde ele tinha parado há tantos anos atrás. Então, como que seria esse homem que se posicionava? Eu fico pensando que se Lutero não tivesse se posicionado, nós estaríamos ainda debaixo daquele guarda-chuva sombrio da igreja romana. É verdade. É verdade. Entendeu? Por isso que a gente precisa se posicionar. A gente precisa falar. Aí você tem Lutero, lá em 95, com a cara e com a coragem que ele homem foi. E Lutero, ele não tinha em si a ideia de começar um movimento. Ele queria apenas trazer o trem para os trilhos da palavra. Era isso. Mas o seu posicionamento reverberou até hoje que a gente comemora dia 31 de outubro a reforma protestante. O dia das bruxas para muitos crentes, né? É, o pior que é. Aí entra no que a gente está falando de relativismo. Tem crente comemorando o Halloween. Exatamente. Tem crente mandando filho para a escola vestidinho de bruxa e não pode. Não é, Renato? Os nossos não vão dia 31. Não pode. E pode falar o que quiser. Ai, mas é só brincadeira. Não vai brincar. Brincadeira. Brincadeira de mau gosto. É, exato. Não tem que brincar diz eu, hein? Então, você tem assim, é muito sério. Aí, beleza. Lutero vai lá, se posiciona, prega as teses dele lá. Esse movimento começa a acontecer ao redor. Isso sem falar que 100 anos antes você tem os chamados pré-reformadores que estão ali já morrendo porque eles estão se posicionando. E aí depois você tem John Knox, você tem Zwingli, você tem Calvin, e tantos outros. Whitfield, você tem, eu li recente também a biografia de Dr. David Marshall Lloyd-Jones. Um homem de posição. A biografia desse povo aí me encanta. Posicionamento. Aí acontece toda essa reformulação, todo esse caminho que nós cremos que foi um caminho de Deus para o seu povo, da reforma. E aí a gente, hoje não, a gente está assim. A gente quer estar bem na fita com todo mundo. Entendeu? É bem isso. É triste demais. E isso em todos os segmentos evangélicos, sejam pentecostais, neopentecostais, reformados, tradicionais, congregacionais, episcopais e tudo que tiver. Gente, não dá. Não dá. Se nós olharmos para a parábola que Jesus conta das dez virgens. Cinco dormiram porque faltou posicionamento para encher a lâmpada de azeite. Meu Deus. Entendeu? Sabe o que eu fico pensando aqui? Porque às vezes à noite eu quero algo mais leve e aí eu vou para o YouTube procurar pregação. Na maioria das vezes, 100% das vezes, você vai pelo título que te leva à motivação e não a posicionamento. A gente não vai lá para... Ah, deixa eu ver aqui algo... Não vou ver Paul Washer, porque ele vai me dar uma cacetada tão grande que eu já tomei cacetada o dia inteiro. Por que eu vou assistir ele que vai falar que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, não posso aquilo? Mas ele não está falando com base nele, está falando com base na escritura. E aí eu estou fazendo uma confissão por mim. Eu não vou lá buscar... Deixa eu aprender mais sobre, sei lá, alguma coisa que eu sei que está errado. Até vivi uma condição profissional o ano passado que eu tinha uma pessoa que eu cuidava e a equipe médica queria que eu... Inclusive, a gente tem aqui dentro do estúdio hoje a Neidinha, enfermeira que trabalha na minha equipe, a Bele, o NAC, daqui a pouco vai ser entrevistado também. Ela trabalhou comigo nesse caso, em específico, que a Renata acompanhou. A equipe queria que eu buscasse programas para este paciente que fosse coerente com a escolha sexual dele. então eu tinha que buscar teatro, enfim, aplicativos, óbvio que eu adoeci e não fiz. Paguei um preço absurdo, tanto que hoje esse médico, ele tem alguns, algumas restrições de mandar paciente para mim. Mas está tudo certo. Eu tive que falar para ele, isso aí vai contra os meus princípios, vai contra o que para mim é a verdade e que é a palavra de Deus. paguei um preço absurdo, deprimi, fiquei acho que uns dois meses na cama ali, mas está tudo certo, é o preço que a gente vai ter que pagar. Nós vamos ter que nos posicionar e os nossos filhos, eles têm que ver isso na gente. Porque, pega um exemplo como esse, talvez você cedendo sobre isso, amanhã, seus filhos, ué, mamãe, mas você fez. É, mas mamãe é normal. Entendeu? Você estava falando sobre a psicologia, né? É interessante, eu, antes eu tinha um conceito assim, que o psicólogo, ele gera o psicólogo, assim, o estudante, ele ia lá mais para se resolver do que para resolver todos os outros. Hoje está ao contrário, agora você vê que os estudantes de psicologia, eles estão indo lá para subverter seus futuros pacientes, porque realmente é um negócio, assim, tenebroso. E eu vou falar como alguém entendido no assunto, não na psicologia, mas na psicanálise, certo? Eu sou, aí, formo a análise de psicanálise, e aí, estava conversando com um grupo de profissionais há um tempo atrás, e eles falavam o seguinte sobre, eu fiz uma pergunta, como vocês estão tratando essa questão da ditadura ideológica no sentido sexual, essa questão da ideologia de gênero e tudo mais? porque assim, os teóricos da psicanálise, Freud, Lacan e tantos outros, todos eles vão na contramão que isso aí... É, o desejo, exatamente. Entendeu? como você vai falar para um paciente que chega para você e diz, olha, estou assim, 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 assado, para falar, tem que ser sincero, honesto, aí, tatear aqui, acolá, tentar dar um jeito, gente, o que tem que se fazer? Então, se for para a gente ficar tentando dar um jeito, vamos rasgar a teoria freudiana. É. Porque não adianta querer, ah, não, mas Freud... Porque é quase ficar em cima do muro. Freud, no outro tempo, mas, peraí, desde que o mundo é mundo, os problemas são os mesmos, são os mesmos. Agora só é falado. Existem questões que estão mais em evidência hoje existem, é claro. Agora, uma coisa é você lidar com questões em evidência, outra coisa é você lidar com a perversão do ser humano. É verdade. Porque tem muita gente dentro de contextos como esse, eu estava vendo também esses dias na internet, a respeito de uma mãe, de uma criança nos Estados Unidos que a mãe forxou a criança a... Eu vi, isso aí. Negócio de mudança de sexo, de gênero, etc e tal. A criança está deprimida. Exato. No final das contas, quem estava precisando de, vamos já falar rasgado, de manicômio era a mãe. Era a mãe, cortada aqui. Entendeu? Agora é a mãe e a criança. Agora, você vive numa situação, faltou o quê? Faltou talvez o tato de um profissional para assim, peraí, porque isso vai, é um negócio estranho, porque vai além de uma questão de fé. É uma questão de honestidade. honestidade. É verdade. De caráter profissional. Porque assim, todo profissional que zela, ele vai ser honesto e falar assim, olha, não é bem assim que a coisa acontece. Porque você vê que hoje está tão invertido que as pessoas estão rasgando até a ciência. É. A questão ética está relativa também. Está relativa. Então você pega a ciência. É meu filho, nasceu menino, mas eu quero que ele seja menino e pronto, acabou. Você pega a biologia, a ciência como um todo. E está sendo assim, estão tentando dar um jeitinho para encaixar a subversão humana, a perversão humana de qualquer jeito. Gente, é tão simples. A gente está falando em termos teológicos, termos de fé, filosóficos. Certo é certo a palavra de Deus, pá, pá, ok. Não é suficiente para você que é ateu, que não crê, que tem lá suas dúvidas. Ok, então vamos falar de ciência. Vamos falar de ciência. Né? É verdade. Como, até um tempo atrás, os que os médicos, os médicos famosos, alguns de falávam era ler a regra. Agora você tem o Conselho Nacional de Medicina colocando um posicionamento dele. Não, você não pode falar não quem entende desse assunto aí é o jornalista da Goebbels. É. Da Goebbels. Você que estudou dez anos na melhor lugar, no FIOF. Por quê? Porque você tem, aí de novo, a gente vai voltar sobre a questão do discernimento. Existe um plano arquitetônico mundial sobre o que nós temos vivido. Existe uma pauta de mudança social que as pessoas não estão enxergando. e para você cristão, vou deixar bem claro, você não está incluído nesse plano, tá bom? Aceita que dói menos. Não tá. Então existe... Vai doer por enquanto aqui, mas eternamente... E louvado seja Deus por isso. Em que sentido? Porque diz respeito à igreja não coadunar com as coisas do mundo. Todavia, a pergunta que não quer calar é você tem se posicionado do lado de Cristo. Porque Cristo tem um lado. É verdade. Cristo tem um lado. E ele deixou muito claro, lá no Evangelho de João, ele fala sobre aqueles que são dele. E ele fala que existe inimizade entre os que são de Cristo e os que são do mundo. Ele fala o seguinte, olha, quem são os meus amigos não pode ter amizade com o mundo. E nós estamos falando do sistema. Estamos falando de pessoas. Estamos falando do sistema pecaminoso. Então, Cristo tem um lado. Então, essa conversinha de que assim, não, tá tudo muito bom, Deus é um só, venha como tá e fique como quiser. Não tá na Bíblia. Só se tiver na Bíblia do caceta e planeta, do Tabajara lá. Porque na Bíblia não tá. Cristo tem um lado. A pergunta é, você vai ficar do lado de Cristo? É. É um soco no estômago, né? É um soco no estômago. E às vezes a falta de intimidade que a gente tem, enfim, com Deus, faz a gente ficar em cima do muro. É. Porque a falta de ler, a falta de saber. De ter um tempo, de dedicar com intencionalidade. De falar assim, 20 minutos eu vou ler porque eu preciso entender. Às vezes aquilo que a gente sabe que é ruim pra gente, a gente tirar um tempo pra falar assim, não, eu quero saber o porquê. Porque aí você, é igual você falou, é, se a gente não mostrar conhecimento, quem tem, aí vai falar, você vai acreditar, porque você não sabe. Sim. Você não sabe nem bater boca, nem contra-argumentar. Você não consegue nem bater boca, a verdade é essa. Porque você realmente não sabe. Quanto mais a gente estuda ciência, mais a Bíblia é verdade absoluta e indiscutível. Não tem ponto de correr. Igual, ele falou a mesma coisa que o Nicodemus falou. É, eu ia falar isso. que o Jeremias falou. O Nicodemus também. Eles copiaram o de mim. É, eles copiaram. Eles, inclusive, eles falaram. Você falou a mesma coisa, que tudo que está acontecendo, não é que aconteceu agora, em 2023. Está desde o primeiro dia, na vida. Foi o Nicodemus. Ele falou que em dois momentos, porque a gente falou para ele assim, ele falou assim, o que você acha desse ataque contra a instituição família? Ele falou, não, mas não está acontecendo agora. Ele falou, não aconteceu agora. Dois momentos que não aconteceram. Lá no comecinho de Gênesis e no finalzinho de Apocalipse. Durante a Bíblia inteira, isso continua acontecendo. Tudo que está acontecendo hoje, já está acontecendo. Agora é que todo mundo fala. Sim, agora, vamos pegar em cima dessa fala do Reverendo Augustus, né? Esse ataque sempre aconteceu. Agora, você viu, em algum momento, Deus retroceder e falando assim, mudou de ideia, gente, é verdade. Fica quietinho, vai lá, faz uma pipoca, vai lá assistir uma Netflix, né? Fica chorando lá em cima do sofá. Não. Muito pelo contrário, o Senhor continuou reafirmando o propósito e a vontade dele para a família. Falando sobre papel do homem, papel da mulher, papel de filho, papel de pai, papel de Cristo, o Senhor continuou ao longo da palavra reafirmando isso. Não, e uma coisa que a gente deixa claro, ele não mudou de opinião. Sim, exatamente. Ele não chegou a falar, gente, aquele tempo eu escrevi isso, mas agora? Vou dar uma ajeitadinha aqui, deixa eu mudar aqui. Deixa eu editar. Porque vamos atualizar a Bíblia. E uma coisa que precisa ficar claro, né? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Amém. Às vezes as pessoas vêm a gente conversando, né? Principalmente nós duas aqui, o povo fala assim, nossa, a Renata é um doce, né? Aí, disposiciona, não sei o quê. Eu já vi a Renata se posicionar com essa doçura muito mais do que o meu jeito intrépido de abrir a boca, né? Então, não tem a ver com... Quando a gente fala de posicionamento, a gente tá falando de briga, de conflito, não, a gente tá dizendo o seguinte, Deus te fez do jeito que você é, você tem a tua personalidade aí, né? Em função de ambiente, de... Mas, ser cristão, estar posicionado, é com o teu jeito, é... Não, esse aqui não, isso aqui eu não vou fazer. Eu, às vezes eu penso, nos meus devaneios, que a falta de posicionamento, às vezes também tá relacionada à conversão. É. Aí o buraco é mais embaixo. É bem... Aí eu vou chamar quem pra falar sobre isso, Pedro. Ai, eu vim dele, meu DNA é dele, eu tenho certeza. Por quê? Porque ele fala isso sempre do Pedro. Ó o João aqui, ó. Pedro é aquele cara que eles... Pedro é aquele cara que assim, puxa a espada, mas na hora do posicionar, correu. Sou eu. Ah, meu. Eu sou, você não acredita, mas eu estou. Briga muito comigo que eu... E olha que interessante, qual que é a palavra de Jesus pra Pedro? Quando tu te converteres... Tem uma palavrinha lá sobre o Pedro pastorear as ovelhas e cuidar dos irmãos. Então essa palavrinha vem antes. Olha, Pedro. Poxa, mas peraí, Pedro tá andando com Jesus. Três anos, gente. Pedro não tava andando com o Jônatas, com a Edilane, com a Renata. Pedro tá andando com Jesus. Se fosse com qualquer um de nós, beleza, mas com Jesus, gente. Três anos. E o cara não era convertido. Tá entendendo? É. Aí, toda aquela tragédia do Calvário, etc e tal, aí vem o Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo vem, aquele Pedro não posicionado, covarde, ele vai pro meio da boca dos lobos. ele vai lá no meio dos fariseus, dos espirituais da época, dos entendidos da Escritura, e ele prega aquele sermão de rasgar, rasga o verbo. Nossa. E ele dá de cara. Esse Jesus foi que vocês crucificaram. Deu o dedo na cara deles. Entendeu? Por quê? Gente, que lindo. Conversão. Por quê? É uma palavrinha que tá muito em alta, mas vamos usar ela aqui de forma benéfica. empoderamento do Espírito. Inclusive, é o nosso tema lá em Mojiguassu, esse ano, a gente vai falar muito sobre o Espírito Santo. É o nosso tema do ano. Enchei dos Espíritos Santos. Nossa, é a santidade, né? Tá pesado aqui também. Espírito Santo, tá? É o Espírito Santo, mas santidade é o... Então, a gente... O que acontece? Faltou ali, para Pedro, o que? A conversão. Será que, hoje, é uma reflexão pra gente fazer? A falta de posicionamento, hoje, não está ligado diretamente à conversão ou à ausência do Espírito? Olha, minha opinião, humilde opinião, que não é nada nessa vida. Mas a falta do Espírito Santo é uma coisa que eu creio que é... Porque o Espírito Santo, ele incomoda a gente. Sim. E aí, toda vez que, na minha humilde opinião, assim, não sou nada nessa vida. Mas, assim, quando o Espírito Santo me incomoda num nível que eu falo, gente, que vergonha. Deixa eu fazer uma frase motivacional. Você falou que não é nada nessa vida. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Ele canta. Você tem? Fala pra ele. Eu já saí empolgada. Não, ele vai contar a misericórdia. Ele sai daqui. Foi isso. Eu vim pra isso. Aí, quando o Espírito Santo, óbvio, o pecador é nível máximo. Mas não é possível ser convertido sem o Espírito Santo? Não é, pastor? Mas quando ele incomoda, em vez da gente falar assim, tentar, eu, por exemplo, eu sempre penso assim, em vez de eu ficar brava, eu falo, graças a Deus que ele está me incomodando porque eu estou crente. Eu, quando eu calo a boca, eu falo. Porque se ele não me incomoda, significa que eu estou fria. Então, eu falo assim, ele está me incomodando. Então, quer dizer que eu estou me incomodando. Vamos lá. É impossível ser convertido sem o Espírito. Verdade. Mas a gente pode apagar o Espírito. Se a gente não tiver... Existe um processo de continuidade aí, né? Por isso que o Paulo traz essa recomendação, não apagueis o Espírito Santo pelo qual você foi selado para o dia da redenção. Vamos usar esse exemplo da fogueira. É como se você fosse se distanciando. Você pega a brasa, tira, apaga. Ela vai apagando. E quais são os processos? Temos inúmeros processos onde a pessoa pode enveredar, onde ela pode ir apagando o Espírito na vida dela. E é verdade que esse processo de apagar o Espírito Santo às vezes é um processo que... Uma das coisas que começa a demonstrar esse apagar do Espírito Santo é o crente que começa a negar a palavra de Deus ou não tomá-la como verdade para a sua vida. E isso envolve também você se posicionar porque qual que é a função do Espírito Santo? Não é glorificar a Cristo? E glorificar a Cristo envolve você professar e confessar a Cristo. Então toda vez que eu me dobro diante de uma ideologia seja ela qualquer que seja contra a palavra de Deus eu estou negando a Cristo. Entende? Eu estou negando a Cristo. Então... E é interessante a gente falando sobre educação, né? Você e a gente falavam sobre escolas de confissão cristã mas precisa também ter esse cuidado sobre se os educadores ali eles estão coadunando com aquilo que a palavra diz. Ah, o Estado é laico. Tem muito esse negócio, né? O Estado é laico. Eu lembro que na gestão federal passada ficou-se essa discussão. Ok, o Estado é laico mas o executivo ou seja ele o político que for não é. A pessoa, né? A pessoa. A persona que está ali. Entendeu? Agora essa mesma situação da laicidade do Estado observe que também é uma armadilha para tentar amordaçar o crente. É. Entendeu? Por quê? Porque eles não te deixam pregar o evangelho na escola mas eles estão ensinando lá sobre a ditadura do proletariado trava-língua. É. Eles estão ensinando não pode mas você pode estão falando um monte de coisa um monte de coisa então está lá ensinando está lá falando né? Então observe que a laicidade ela é uma desculpa para calar o crente e não para tornar o Estado algo assim imparcial não não é tanto é que na gestão em janeiro do ano passado o que aconteceu? Ah não olha lá o presidente fulano de tal levou os crentes para orar todo mundo desceu a vara janeiro de 2023 o que aconteceu? Batuque na subida Exatamente ou seja a oração não podia vai bater tambor pode é claro porque vai que né? Entendeu? Vai que a oração não dá bom para eles é e o medo deles e aí falta o que? Essa questão do posicionamento né? E de novo posicionamento não significa você ser partidário é importante você conhecer o que determinado político ou partido eu lembro que nas eleições nas últimas eleições municipais eu recebi um dos candidatos lá na minha sala e eu fiz a seguinte pergunta para ele eu falei assim então o senhor está numa igreja conservadora pedindo voto mas o senhor é de um partido progressista e aí ele me falou o seguinte ah não o partido é um mal necessário eu falei assim então o senhor não está preparado para governar é o em cima do muro mesmo né? Porque assim a partir do momento que eu me filio a um partido político eu preciso conhecer a filosofia desse partido a filosofia política desse partido né? E todos os partidos políticos eles defendem uma causa social por isso que o nome partido já está ligado a isso né? Ou seja uma parte da sociedade que está ali reclamando um projeto né? De poder de governança enfim então é importante e eu acho que o Brasil ele tem também evoluído de forma positiva apesar de que eu acho que é uma ilusão social também mas de forma positiva evoluindo no conhecimento político do que está acontecendo conhecer os partidos né? Saber que você tem um país hoje dividido né? Que isso não é um resultado apenas no Brasil mas é um fenômeno a nível global a sociedade global ela está dividida e isso foi gerado intencionalmente a gente pode marcar um outro podcast pra gente falar sobre isso com certeza não tenha dúvida porque você vê uma construção dessa dualidade social vindo começando sabe aonde? No cinema a chamada sétima arte ela tem um papel muito importante nessa construção social que nós estamos vivendo né? E a gente pode marcar um outro dia Um exemplo é o Sound of Freedom Som da Liberdade que ficou lá engavetado por anos enquanto o Barbie passou enfim nem vou falar de outros mas assim a coisa continua andando e ficou lá aquilo todo mundo tinha que ter acesso The Chosen agora que começou todo mundo falar eu lembrei de Pedro o personagem que ele está sempre meio que assim do lado ali de Jesus então eu acho que é isso mesmo a gente precisa tomar cuidado o conteúdo a gente nem precisa falar do que está fora da nossa casa o que está dentro da nossa casa a gente estava falando disso ontem os nossos filhos estão ali se esbaldando de coisas que não enfim e aí é posicionamento também então você tem essa sociedade que ela é a chamada teoria preditiva você cria uma situação prepara a sociedade para algo que vai vir depois então você tem uma sociedade global dividida você tem uma sociedade global em conflito e observe que esses conflitos eles estão em todas as camadas sociais tanto políticas gênero homem e mulher você tem esse conflito também agora muito mais evidente arminianismo e calvinismo pentecostais tradicionais então eram digamos assim divergências que já existiam mas agora elas foram evidenciadas por quê? porque a sociedade foi preparada e instigada ao enfrentamento a divisão por quê? porque uma sociedade dividida é mais fácil para ser conquistada exatamente bom fazendo um link com essa coisa de proteger a família e cuidar da família e tudo mais a gente vai falar do nosso parceiro que está com a gente desde o início Qualy Care Qualy Care sabonete líquido que não é só para as mãos mas para o corpo todo lembrando e para o cabelo também pastor então da próxima vez por favor enviem um shampoo tá bom? Gerson você por favor tá? Gerson é o melhor amigo do pastor Arival apoia todos os projetos de crente por aí tem um monte não sou cristão eu sou crente eu também sou crente e a gente tem cupom de desconto redireção 10 lá no site viveintense.com.br então se vocês segue o Instagram viveintenseoficial e fala que viu aqui com a gente tá bom? esse é para você muito um presente sentir falta do shampoo eles vão mandar o condicionador também para desembaraçar pensa numa empresa crente que apoia projetos cristãos obrigado gente e por último nosso apoiador a gente tem outros mas hoje a gente vai falar da Qualy Care e do Jeff Bastos o Jeff antes de começar a falar do Jeff vou deixar o Matheus rodar o vídeo aí do Jeff Olá Jeff Bastos aqui você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja provavelmente o som não vai melhorar? para que o som melhore você precisa seguir algumas etapas que são consultoria projeto instalação e treinamento nós aqui da Angel Audio e Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho Angel Audio e Treinamentos porque o som da sua igreja é importante para nós o Jeff é ministro de louvor tem 26 anos de experiência dos quais 20 anos ele dedicou a igrejas ele é o nosso parceiro internacional gosto de reforçar está lá em Massachusetts mas ele vem para o Brasil dá consultoria e treinamento então se você precisa treinar o pessoal técnico da tua igreja som, mídia, enfim o Jeff é a pessoa então Angel Audio e Treinamentos e agora gente a gente vai ter no Instagram do Redireção a tradução em inglês tá? porque agora a gente tem uma pessoa que fala inglês fluente a gente está chique eu estou me achando mas não sou eu não tá? né, Bery? ela trouxe a professora de inglês dela hoje é, minha professora agora eu vou ter professora de inglês porque eu vou falar inglês agora gente, passou voando a gente tem 20 segundos para encerrar e a gente quer te agradecer ele vai cantar ao vivo? na próxima como que foi a música que ele citou agora para você? você tem um valor quero que valorize o que você tem você é um ser você é alguém tão importante para Deus essa aí é a canção motivacional nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior dizendo as vezes que não é ninguém tinha que voltar a cantar essa música na igreja para a gente cantar assim você tem um valor né? oi, não? nem dorama dorama você tem um valor? na minha época que eu cantava essa música eu falava assim olha para o teu irmão do lado isso aí você tem um valor é verdade gente temos que cantar olha para o teu irmãozinho do lado e faz assim daí todo mundo fazia você tem pastor Jonatas glória a Deus pela tua vida pelo teu ministério pela tua família precisamos de gente assim você é crente sim você tem que ter o hashtag você é crente sim você é crente é obrigada pessoal até o próximo episódio se Deus quiser manda para todo mundo aí e crentaiada posição sem essa de ir em cima do muro e Mojiguassu tem que levar a Renata e Mojiguassu nós vamos levar eu quero ir eu quero ir na igreja lá igreja linda quero ir beijo tchau tchau para vocês Deus abençoe todos tchau tchau